Oi meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como cuidar melhor do seu cabelo Então se você quer saber essas dicas, vem comigo Bom gente, eu estou na minha melhor fase do cabelo, sem dúvidas E eu acho que eu devo muito a esses últimos cuidados que eu tenho tido, sabe? Conversando muito com os profissionais, com os meus cabeleireiros e tudo mais Eu fui pegando algumas dicas e até também assistindo alguns vídeos aqui no Youtube, sabe? De algumas influencers que contam como que cuidam Fui assim, juntando várias dicas e fui adaptando elas no meu dia a dia E assim, são dicas muito boas e que eu queria muito passar pra vocês Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo Primeiro, vamos desde o início, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho que lavar o cabelo todos os dias por conta da academia, tá? Não é porque meu cabelo é muito oleoso, nada disso É só por conta da academia, porque eu transfiro muito e o suor não faz bem pro cabelo Então assim, é preferível, até conversei disso com o meu cabelo É preferível lavar todo dia pra tirar esse suor que não faz bem E ter a parte ruim que seria lavar todo dia, né? Que não é tão legal Mas é melhor isso do que ficar com o suor seco e o suor secar dentro do seu cabelo Que não faz nada, nada bem Então assim, beleza, vou ter que lavar todo dia Como fazer isso de uma maneira que não estraga o meu cabelo? Então é assim, como que eu costumo fazer? Eu sempre tento usar a linha completa do produto Então independente da linha que você for comprar ou a linha que você tenha em casa Tente usar produtos da mesma linha Por quê? Porque é como se fosse jogador de futebol, vai Se você usar um shampoo e um condicionador de outra marca Assim, todos eles sabem jogar futebol Mas se você pegar um goleiro do São Paulo, atacante do Palmeiras Quando você colocar os dois em campo, eles sabem jogar futebol Só que eles não vão estar se conversando Eles não vão estar sabendo a estratégia de jogo Entendeu? Porque eles não são da mesma linha Entenderam a minha metáfora aqui? É mais ou menos isso que acontece com o cabelo Então eu tento usar da mesma linha porque eles têm os mesmos benefícios Os mesmos ativos Eles são feitos pra serem usados juntos Quando o criador lá do produto fala assim Vamos desenvolver uma linha Ele faz já pensando em todo o processo que a pessoa vai ter Comprando a linha toda Então é sempre interessante você ter a linha completa Do que você for usar em casa Então vamos lá Eu coloco, eu passo shampoo Eu passo só uma vez shampoo no cabelo Tem gente que passa duas Mas eu acho que pra mim já é ideal uma Até porque eu lavo todo dia, né? E o shampoo, gente Eu tenho visto bastante Muita gente falando pra dissolver um pouco o shampoo em água Antes de você colocar direto no cabelo Então como eu tenho às vezes meio preguiça, sabe? Tipo, na correria dia a dia Eu não levo tipo um potinho pra dissolver ele em água antes E tudo mais Faço isso na mão, entendeu? Coloco um pouquinho de shampoo na mão Faço uma canoinha Bato, é... Coloco água e bato com o dedo assim, sabe? Pra ele dar uma dissolvida Deu uma dissolvida Esfrega as duas mãos e passa no cabelo Quando eu tô passando shampoo, gente Um detalhe bem importante Eu não coloco a unha no meu couro cabeludo Eu faço movimentos circulares com o meu dedo Sem enfincar a unha, tá? Porque a gente que é mulher, né? Tem a unha às vezes um pouco mais comprida e tudo mais Se você enfincar a unha Você tem chances de ativar mais a parte de oleosidade do teu cabelo E também você tem chances de ter caspa Alguns probleminhas, entendeu? Com o cabelo Então, assim Mais com o dedo em si Sem enfincar a unha Aí, beleza Movimentos circulares O shampoo, gente Eu passo mais no couro cabeludo Eu, assim Quando eu tô tirando Obviamente que ele cai nas pontas Mas não é uma coisa que eu pego o shampoo E boto na ponta do cabelo, sabe? Ele vai cair nas pontas Conforme eu for, né? Lavando Quando eu for tirar Ele vai acabar escorrendo pras pontas Mas o foco do shampoo é na raiz do cabelo Então vai Passo o shampoo Se você quiser passar essas duas vezes Pode passar duas vezes Se você sentir que fica mais legal Mas também é uma questão de, tipo Testes, né? Vamos testar como é que fica em mim Pra mim funciona uma vez Que já tá ótimo Aí, beleza Passo o shampoo e tal Quando eu vou usar a máscara Porque eu uso a máscara, sei lá Umas três vezes por semana Às vezes até mais Dependendo de como tá meu cabelo Quando eu vou usar a máscara O que eu faço? Eu tiro toda a humildade A humildade Eu tiro toda a humildade Do meu fio Por que que eu tiro toda a humildade total? Assim, até pego uma toalha Pra fazer esse serviço pra mim Por quê? Quando o seu cabelo tá Quando você passa shampoo Você tá abrindo, né? As cutículas do seu fio E quando você tá com água dentro É como se fosse um buraquinho Pensa num buraquinho Se esse buraquinho já tem água Esse é a cutícula do cabelo, tá? O fio tá aqui Esse aqui é o buraquinho que tem nele Quando já tem água nesse fio Nesse buraquinho É mais difícil a penetração da máscara Então você acaba usando sua máscara E ela não vai fazer um efeito 100% Como ela faria se tivesse mais sequinho O teu cabelo Com menos água, entendeu? Então você tenta tirar o máximo que você conseguir de água Pega uma toalha Espreme o cabelo Entendeu? Você vai apertando a toalha Assim aos poucos Quando você for fazer isso Aí tirou toda a umidade do cabelo Passei a máscara Espalha a máscara na mão Assim, é o que eu faço, tá, gente? Pode, não sei Às vezes tem um cabeleireiro aí falando Não, tá tudo errado Enfim, é como eu faço e tá dando certo Então, se vocês quiserem, né? Fazer igual em casa Pelo menos pra mim tá dando certo Eu espalho na minha mão, assim, a máscara E eu vou passando do comprimento Até as pontas do cabelo Então, assim, não coloco na raiz É só do comprimento pra baixo E aí eu vou penteando o meu cabelo com os dedos Tá? Porque daí evita que quebre Essas batidinhas também que eu dou no cabelo São pra dar uma aquecida neles Já foi no cabeleireiro E aí quando você tá fazendo uma hidratação Ele coloca até vapor pra aquecer Por quê? Quando ele aquece Ele ativa todo aquele produto Faz com que absorva melhor A ticla do cabelo vai absorver melhor aquele produto Quando você dá uma esquentadinha no cabelo E esses movimentos rapidinhos que eu faço Eles aquecem o cabelo E aí é onde penetra com mais, assim, potência o creme no teu cabelo E assim, eu compro as máscaras que eu uso Os shampoos que eu uso Eles não são baratos Mas eles duram bastante Porque eu sei usar Eu sei fazer valer a pena Então eu não preciso de muita máscara Quando eu vou fazer hidratação no meu cabelo É uma gotinha de nada de máscara E assim, faz render aquilo, entendeu? Então se você fizer o procedimento certinho Você vai precisar usar menos máscara Não vai precisar, tipo, sabe, lotar teu cabelo de máscara Não precisa de tudo isso É pouca coisa, mas é você fazer com calma Aí beleza Passou no seu cabelo todo Deu as batidinhas Que eu falei pra dar aquela aquecida O que eu faço? Aí eu faço um coque com ele mesmo Sem prender com elástico nem nada Que nem precisa Você faz um coquezinho aqui Já prende com o próprio cabelo Aí que eu vou lavar o corpo Aí esponja, lavo o corpo inteiro Por quê? Ele vai estar agindo Enquanto isso Então assim, primeira coisa Quando você entrar no banho Shampoo, máscara Faz o coque E aí você vai lavando todo o corpo Aí faz o que você tiver que fazer Se for se depilar Passa sabonete Enfim Faz tudo o que você for fazer no banho E aí depois você tira a máscara Porque daí você vai dar uns 5 minutinhos Entendeu? Desse processo Aí você tira a máscara E se você quiser depois Que eu faço as vezes E que dá muito certo também Eu passo o condicionador Depois da máscara Porque o condicionador Ele tem ativos Que deixam o cabelo macio Então assim A máscara eu sinto Que ela dá uma hidratada Uma nutrida Uma reconstruída No cabelo por dentro E o condicionador Dá aquela maciez Do final Sabe? Do cabelo Então eu gosto também De passar o condicionador depois O condicionador Ele também dá aquela selada final Na cutícula do cabelo Então traz aquela maciez Aquele cabelo sedoso Sabe? Soltinho Enfim É isso Aí terminou Passou o condicionador Tira bem o condicionador No final E acabou o banho Aí beleza Acabou o banho Eu tenho uma toalha também Que acho que foi a Oceane Que mandou pra mim Que ela é muito boa Ela é pra cabelo mesmo É pra fazer isso que eu tô fazendo Ela tem um botãozinho atrás Então eu pego Enrolo meu cabelo nela Coloco o botãozinho E deixo com que Essa toalha absorva Toda aquela água Que tá ali Todo Molhado no meu cabelo E essa toalha Não sei o que acontece Mas acho que o tecido dela É muito top Porque ele absorve real Assim Mais do que a toalha convencional Que a gente usa às vezes Sabe? Quando eu tipo Boto o cabelo pra frente E enrolo com a sua própria toalha Essa toalha Não sei explicar o que ela tem Mas ela tem um tecido Que parece que penetra melhor Entendeu? A água Então ela suga Sabe? Seca mais rápido Aí beleza Coloquei essa toalha no meu cabelo Seca o meu corpo inteiro Beleza Faço a minha rotina de skincare Faço meus hidratantes de rosto Hidratantes no corpo E aí Tiro da toalha Deixo ele secar um pouquinho Sozinho mesmo E aí no que ele deu Uma secada boa Eu venho com o secador Só que antes do secador Eu passo um protetor térmico Então toda vez que eu vou usar Babyliss ou secador O secador eu uso todo dia Gente Isso é mesmo Todo dia Pelo menos uma secadinha por cima E uma ajeitada na franja Eu tenho que dar Independente se eu tô com Com a progra em dia Inclusive isso é um papo Pro outro vídeo né Falar de progressivo E tudo mais Dessas coisas que eu faço A última progra que eu fiz Ela não tem formol Eu chamo de progressivo Eu nem sei se é o nome certo Só sei que ela não tem formol Ela é a base de aminoácidos Eu faço de 3 em 3 meses E dá muito certo Eu só faço onde precisa Então por exemplo Ai cresceu aqui Eu faço nos 4Ds que cresceu Só da raiz Entendeu? E vou fazendo assim Então eu faço de 3 em 3 4 em 4 meses Mais ou menos A base de aminoácidos Não me perguntem o nome do produto Que eu não sei Enfim Se vocês quiserem Um outro vídeo Relacionado a Essas coisas que eu faço No cabelo Esses procedimentos De cabeleireiro mesmo Vocês comentem aqui Que daí eu trago esse vídeo Com Posso até chamar o meu cabeleireiro Pra gravar pra vocês Perguntando Respondendo algumas dúvidas E tudo mais Acho que ficaria bem interessante Aí beleza Passo o meu protetor térmico Toda vez que eu vou secar Eu vou variando gente Os produtos Que eu uso antes de secar o cabelo Então eu também tenho aquele SHLD Que é a proteína Que eu adoro usar Eu acho que também dá um up No cabelo Dá aquela soltura Que ela Tipo deixa gostosinho o cabelo Mas sempre passo alguma coisa Antes de secar Aí beleza Vou lá Seco O cuidado na hora de secar o cabelo Também é muito importante Eu não coloco o secador Direto no cabelo Não encosto De jeito nenhum Eu dou uma distância Independente se eu tô fazendo escova Ou se eu tô só secando por cima Se eu for fazer escova Eu dou uma distância Não frita teu cabelo no secador Porque senão ele vai estupiar inteiro Entendeu? Não façam isso Porque com o tempo Vocês vão sentir que teu cabelo Vai começar a quebrar Vai ficar quebradíssimo Vai ficar ressecado Vai ficar fraco Entendeu? Vai abrir aquelas pontas duplas Porque o secador Ele é cruel com o cabelo Entendeu? Ainda mais o quente Então se você quiser Pode até colocar no morno Quando você for secar Se o seu cabelo for Mais fácil de ajeitar Você pode usar ele no morno Não precisa usar no mais quente de todos Entendeu? Eu uso no mais quente de todos Mas Enfim É só dar essa distância Que fica legal Que fica show Que você não vai ter problema Também quando você for usar Babyliss Então gente Pelo amor de Deus Chapinha e Babyliss Protetor térmico Não façam que tem protetor Até quando vai em salão Às vezes Já foi muitas vezes em salão Que eles vão começar com o baby Eu falo Opa, peraí, peraí Você fez o protetor térmico? Eu faço assim Entendeu? E porque às vezes as pessoas esquecem Quando estão fazendo o seu cabelo Às vezes o cabeleireiro Não deixem esquecer É importantíssimo É que nem protetor Ah, pode tomar sol? Passo protetor no rosto Mesma coisa com o cabelo Entendeu? Ah, tem uma coisa Que eu nem mostrei pra vocês Mas eu queria citar aqui Quando eu vou pra academia Eu também passo algumas coisas no cabelo Tipo Proteína pra cabelo O SHRD Vou mostrar pra vocês O SHRD Ele é ótimo pra ir pra academia também Passo nele Eu passo às vezes antes de dormir Esse daqui é mara, gente Ele não é barato, tá? Eu acho que eu paguei uns 300 e poucos reais Só que ele dura muito Tipo Eu acho que eu tenho esse aqui Há uns 2, 3 anos E ele não acabou ainda Tipo Eu preciso até olhar a validade, inclusive Porque ele dura mesmo, sabe? Porque eu passo só um pouquinho E ele vai embora de duração Então assim Eu passo alguma coisa antes de treinar Uma proteína, um protetorzinho Contra suor, tudo mais Até porque quando eu faço o rabo De cavalo Assim, ó E vou treinar Às vezes ficam os fiozinhos aqui E eu não gosto desses fiozinhos Ai, o que eu faço? Eu passo esses produtos específicos De quando a pessoa vai treinar Essas proteínas Eu venho com ele como se fosse um gel Entendeu? Coloco ele aqui Passo nas pontas também Porque a ponta é onde encosta Nas costas E pega o suor também Então passo aqui na raiz Passo um pouco na ponta Ele vai ficar meio tipo Ai, pesado Vai, mas eu tô de rabo Tô treinando Não tem problema Depois eu tô com a banha Entendeu? Então é de boa E também tem alguns produtos legais Pra dormir também Que agem tipo assim Durante a noite toda Eu tenho um da Kerastase Que é específico Pra dormir Assim, 8 horas Entendeu? Que é pra você passar Quando o seu cabelo tá muito Tipo, putz meu Meu cabelo tá cruel Entendeu? Usa pra dormir Tem até receitinhas caseiras Que dá pra fazer Com óleo de coco Enfim É um tópico assim Pra um próximo vídeo Se vocês tiverem interesse Eu também tenho algumas receitinhas Dessas caseiras Pra cabelo Que dá bastante certo Então comentem aqui Se vocês fizeram um vídeo sobre isso E quando eu finalizo A minha escova Eu passo um óleo Que também é da mesma linha Da que eu usei Que no caso De hoje, tá? Eu usei da Vela Da Oil Reflections Mas eu vou variando a linha Esse aqui é o Light Eu gosto de usar o Light Porque ele fica mais levinho Ele também tem esse aqui Que é o normal O normal eu uso Quando eu vou, tipo Passar antes de secar Como se fosse um protetor térmico Entendeu? Aí eu passo esse Que é o normal Aí depois Quando ele já tá seco Eu passo o Light E daí ele fica levinho E passo assim um nada A técnica também É interessante falar É que eu passo na pontinha do dedo E aí eu vou entrelaçando os meus dedos Pra ele ficar Pra espalhar o produto entre os meus dedos E quando eu estiver espalhando Eu vou penteando o cabelo Com os dedos assim E aí ele espalha de uma maneira bem homogênea E também não fica resíduo de produto Na tua palma na mão, sabe? Porque às vezes a gente passa um produto aqui E aí ele faz assim E vai passar no cabelo E quando você vê Ainda sobrou produto aqui Então assim, não desperdice em produtos Passem exatamente onde você sabe Que você vai tocar no cabelo Entrelaça quando você for passar Entrelaça, pega aqui nos de dentro Interessante pegar quando você for passar o olhinho Passa primeiro na parte interna do cabelo Porque se for ficar com algum excesso de produto Sabe quando passa muito óleo E acaba grudando um aqui no outro E ficando tipo com cara de oleoso Passa por dentro Porque se por acaso acontecer isso Pelo menos tá por dentro, entendeu? Não tá... Você não vai ficar aparentemente oleoso Vai estar por dentro E aí você vai espalhando assim com a mão Penteando ele com os dedos E é isso Esses foram os meus cuidados com o cabelo Eu espero muito que vocês tenham gostado Que tenha mudado um pouco O jeito com que vocês vão cuidar do seu cabelo Daqui pra frente Porque esses cuidados fizeram toda a diferença No cabelo que eu estou hoje Meu cabelo tá muito bom, gente Tipo, é... Vou deixar a parte falando Tá na minha melhor fase do cabelo, juro Tipo, ele tá gostoso Ele tá fácil de cuidar Tá macio Eu acho que também a questão do corte é importante Tipo, você cortar o seu cabelo com alguma certa frequência Eu tento cortar meu cabelo de 3 em 3 meses Nem que seja tipo um nada, sabe? Tipo, só aquela polidinha na ponta Faz diferença no resultado final Por quê? Às vezes a pessoa fala Ai, eu quero deixar crescer Eu meu cabelo quero deixar crescer Só que isso de você cortar e dar aquela polidinha Não é que você vai... Ai, vai estimular a crescer mais Isso é mito Ele não estimula a crescer quando você corta Mas o que acontece quando você dá essa polidinha? Aquela ponta que tava virando dupla do teu cabelo Você acaba com ela ali, ó Porque se você não acaba com aquela ponta dupla ali Dando aquela polidinha de 3 em 3 meses O que vai acontecer com essa ponta? Ela vai abrir Seu cabelo vai começar a abrir Vai ficar aquela ponta espigada Sabe? Tipo, com carinha de podre Assim, o finalzinho do cabelo E aí você vai começar a ter aquela aparência de cabelo Cheio em cima e ponta rala Sabe? É isso que acontece quando você não corta com frequência o teu cabelo Com essa frequência de 3, 4 em 4 meses Vai começar a aparentar a ponta rala E vai começar a ficar fraquinho o teu cabelo Então assim Não acredite Ai, eu vou cortar pra crescer mais rápido Mito É só por causa da qualidade do teu fio mesmo Entendeu? Então assim Eu tô deixando meu cabelo crescer Agora eu vou deixar ele crescer Eu quero deixar ele mais ou menos até aqui Assim, ó Mais ou menos Mas eu dei uma polidinha Nesse mês mesmo Dei uma polidinha nele Dei uma acertada Porque ele fica aparentemente melhor Entendeu? Eu fico mais satisfeita com o resultado dele Dei até uma arrepicadinha aqui na franja Inclusive E assim Ele fez toda a diferença No dia que eu cortei Eu só cortei Eu nem fiz hidratação nem nada Aí eu saí do cabelereiro Eu falava Cara, mas parece que eu hidratei Parece que eu fiz alguma coisa extra Sabe? Porque ele tava tão gostoso E não é Porque eu tinha polido aquela parte que tava podre E que ia ficar mais podre Conforme fosse passando o dia Porque ele ia abrindo Ele ia ficando ruim Ressecado E é isso Gente Espero muito que vocês tenham gostado Eu quero muitos likes nesse vídeo Comentem o que vocês acharam Como que você cuida do seu cabelo Se você vai mudar alguma coisa aqui Alguma dica que eu falei Vai ajudar você Pode comentar aqui pra mim Tá bom? E até a próxima Um beijo Tchau